Música Já estou até vendo Meu nome brilhando Eu não vou aplaudindo Ao me ver cantar Ao me ver passar Onde eu ia estar Onde eu ia dar Onde eu ia dar Mais de mil vestidos Vou poder lançar Um show de coisas E na masco Eu me direi adeus Ao sonho de Deus Sucesso aqui vou eu Rádio, televisão, restas Muitos mais Não acham a sorriso Onde eu ia dar No jornal A marcha do New York A face of London Here I go Maquiagem, pisam sempre O Oscar, confiçado Luzes, câmera Ação Eu vou mudar Eu vou subir Eu vou ganhar Conselho Será que algum dia Amosa eu seria Meu sonho acontecia E eu direi adeus Eu vou me ir Eu vou destructive E eu vou Eu vou Acube Vou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto